Vou cantar uma música de Teixeirinha, Querença Amada Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Cadroeiro da querência Ao meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho O bondade nunca é demais Perço de flores da cunha E de bordes de Medeiro Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planis Dos baixos que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem machuapo Nas minhas eias escorre O sangue herói O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho De explora e mambo Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil